Te amo e tudo o que tenho é Teu, Senhor Te amo e vejo a Tua hora curar a minha dor Te amo e sei que é Teu, Senhor, o meu amor E enfim, eu encontrei o que Te livrei E sei, não sei me ter faltado Meus restos, as minhas restam Não tenho o que te dar o que tenho Me entrega pelo amor a Ti, Senhor Me entrega pelo amor a Ti, Senhor, o meu amor Te amo e a voz com gratidão E vida em sacrifício em Tuas mãos Tomo um ser em tributo de empate E um quebrado que entrega pelo coração Coração Te amo e na verdade a sorte Te amo e na verdade a sorte Te amo e tudo o que tenho Te amo e tudo o que tenho é Deus Te amo e vejo a Tua hora Te amo e vejo a Tua hora Te amo e vejo a Tua hora Curar a minha dor Te amo e sei que é Teu, Senhor, o meu amor Força, Cristo, o meu amor Eu entendi Eu entendi Eu entendi Eu entendi O brilho O brilho O brilho de viver E sei O céu em que eu andava Eu entendi O vazio de Cristo Não tenho o que te dar O que tem a dor Entrego meu corpo E a morte de Deus A grande palavra de Deus É você 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 Eu não tenho Deus Eu não tenho Deus Entrego a ti Senhor O meu amor A ti Senhor Aleluia Glória Glória! Glória! Aleluia! Nossa Senhora! Glória! Aleluia!